Fala aí galerinha, com vocês aqui mais um vídeo É, no vídeo de hoje eu tô sozinho aqui, vai ser mais um vídeo de update aí da série É, vai ser um daqueles vídeos curtos, mas que eu vou tá tentando trazer algo legal neles É, primeiramente já fui lá na ilha das Girlfriends, galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês onde é que é ela Pô, minha namorada não quer olhar pra mim, olha pra mim, ela é bem bonitinha, cara É, e no vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês o que foi que eu já fiz Reconstruir as paradas das berlindas, ou os vidros que tinha que febrar, sei lá Reconstruir a parada aqui das berlindas, galera, ou seja, temos que as berlindas voltaram, galera, que bom Voltaram não, mas voltaram É, minha magia tá mais forte, eu tô com mais mana e tal Nós ainda não descobrimos pra que é que serve a do Blackwell, galera É, a gente trouxe a nossa Farm de Fomiga pra cá, ó, vou mostrar pra vocês aonde era a nossa Farm de Fomiga, cara Deixa eu tentar subir que nossa Farm de Fomiga era dentro do buraco aqui Aí eu consegui fazer uma paradinha daquela Aqui, ó, era aqui a nossa Farm de Fomiga, dentro desse buraco Só que eu caio dentro dele porque eu sou um retardado, velho É, a gente fez um... Ela trouxe ela pra cá, eu fui no Nether, eu busquei a grande paradinha e tal Busquei ela E como funciona a nossa Farm de Fomiga? Eu tô com dois de nível, né, aí eu vou e queimo elas, olha, se liguem só Agora se liguem no XP subindo Dá mó XP, galera, essa Farmzinha aqui, ó XP infinito, cara, XP tem vida pra vida toda aqui, velho E é isso, galera Eu vou ali pro outro lado, a gente ainda não fez uma passagem pra gente poder chegar ali do outro lado, na parte de cima que vai ser a nossa área Ah é, galera, temos aqui o Alfredo, galera O Alfredo aqui, o que aconteceu com a cercadinha que tinha aqui? O Alfredo, eu vou deixar ele preso aqui pra o Alfredo não fugir O Alfredo que é meu golem de estimação, cara Ele tá aqui vigiando a nossa casa, eu tenho tochas, velho Eu tenho que ver se eu tenho tochas, porque aqui tá mó escuro, eu tô com medo de spawnar mod Tenho uma tocha, cara Cara, se essas Formigas soubessem o quanto que eu odeio elas, velho Pô, cara, o interessante é que a minha, a menininha aqui, ela, ela muda de cor, velho É, quando ela entra na água Eu vou lá na nossa área mágica, a gente ainda não construiu nada do último episódio, tipo, na parte da nossa Torre do Mago Ela ainda não, esse nome Torre do Mago, eu tirei daquele jogo pra celular Clash of Flans Tirei daquele jogo, esse negócio de Torre do Mago Boa, agora eu não consegui subir, olha aqui, nossa área das paradinhas e bota fogo nesse aqui É, a gente ainda não construiu nada lá pra cima, galera Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês como tá a casa Ainda não tem nada construído lá Só tá, que nem o Blackwall falou, essa casa do Bob Esponja A gente já tem um portal pro Nether, eu vou entrar aqui rapidinho aqui, né A gente já tem esse portal pro Nether, galera Então, aguardem aí que em algum próximo vídeo eu vou tá trazendo alguma aventura, algo do tipo aqui no Nether Sei lá, tentar matar aquele Naruto que tem aqui no Nether, algo do tipo Eu vou voltar pra minha dimensão, que eu não sou desse, eu sou humano e minha dimensão é outra Apesar de que eu sou um mal É, no vídeo de hoje, galera, é porque eu andando umas pescadas eu descobri que tem um dragão, galera Que dá pra gente domar ele Olha, tem mais água mágica ali Que dá pra gente domar ele, então eu vou voltar lá pra nossa casa Que eu tenho um minério desse dragão que dá pra domar ele, galera Pelo que eu fiquei sabendo, opa, a menininha tomou uma queda É, porque ela não tem a botinha aqui Uou, e a sua amiga tá invadindo nossa casa, velho Uou, botei fogo na namorada Sai da frente, louca Uou, velho, elas transformaram tudo em terra, esses cupim Transformaram tudo Tudo em terra Tudo virou terra Cara, tudo virou terra, velho Esses cupim são uma miséria Eu vou tirar aquela casinha deles, velho Você não tá entendendo Tudo virou terra, cara Eu vou tirar aquela casinha deles ali Que eles são uma miséria, esses cupim, velho Nossa farm XP vai ter que ser em outro lugar E eu vou sair botando fogo em tudo dentro de casa, cara A gente vai ter que refazer algumas coisinhas ali, né Graças às formigas malditas Por isso que a cerca do golem tinha virado terra, velho Eu tô com fome, porque Esse meu negócio aqui, ele gasta fome É, esse meu negócio de fogo, ele usa minha fome como barro Pô, bota fogo nesses bichos, velho Eu odeio essa formiga, cara Odeio mesmo, de coração Desculpa aí, né Tipo, essas formigas me invadiram Nem pediram permissão, cara Uou, velho, vamos ter que fazer Os baús, velho Os baús, os baús, os baús, os baús Eles mexeram nos baús, cara O drafting table já era Morre Sai da frente, mulher Morre formiga E vamos que vamos Depois eu ajeito essa parada da formiga aí, galera Vou pegar o minério aqui Do nosso dragãozinho Galera, é o seguinte Esse dragão, ele Dá pra você, digamos que Ele cresce depois de um tempo E ele vira uma espécie de meio que um ender dragon E não vai ter crafting table, cara A gente não tem embalde Vou botar três aqui, velho Tem madeira? Não Que droga, velho Essas formigas Oh, não preciso fazer crafting table Tem crafting table pronto aqui Cara, essas formigas destruíram tudo Também que é só coisa de madeira, cara E eu acho que elas não destroem o baú Se destroem, galera Deixa aí nos comentários Porque o Deus tá correndo risco Os nossos itens Agora eu vou lá embaixo Buscar água Pra eu poder Digam Cara, esses ovos Eles são meio que Que nem aqueles macarrões instantâneos Tá ligado? Tem que botar água Pra eles ficarem pronto Tipo isso Mais Bichos Dessas formigas malditas, cara As formigas não são de Deus, cara Bom Na fila da crueldade Da inutileza Elas foram uns três vezes Temos o nosso ovinho E eu tô com fome novamente, cara Uou Cara, eu tô com fome de novo, velho É por causa dessa minha paradinha Ela é tipo Fome Bem muito, né, ó Porque eu gasto minha fome Usando ela Ah, mas deixa Eu vou morrer sim, cara Se eu enrolar com isso Eu vou morrer, velho Vou correndo lá Buscar um livro Livro não Comida Eu não tirei livro, cara Por que que enche bastante a comida aqui, velho Sei lá Como é isso? Porque, sei lá Não sei Deixa eu ser Porcaria aqui Por um momento Eu pensei que tinha sido a namoradinha Que tá vendo Eu vou andando aqui Vou tentando regenerar minha life, galera E eu vou lá embaixo E spawnar esse dragãozinho, galera Porque ele cresce e vira meio que um Ender Drago Só que você tem que domar ele desde pequeno Então se você spawnar ele grande Ele vai ser indomável Apesar de que ele é pacífico Ele grande Ele não te faz nada Eu só não sei que carne que é, velho Pra poder domar ele Então eu tenho essas duas Eu sei que ele tem que ser um tipo de carne crua, velho Eu vou lá na nossa área aqui Dos bichinhos Em breve eu tô pensando Fazer uma espécie de zoológico Ou algo do tipo Mais uma mostruariazinha Pra eu guardar os mobs Eu vou jogar essas inutilizas Aqui no chão, cara Ou aí eu jogo e pego o lixo Beleza Eu vou botar ele aqui, galera Eu vou dar um time set zero Time set zero Fica de manhã certa Ficou de manhã certa É Velho Essa formiga não é de Deus Não é, não é Eu não quero gastar minha fome Matando vocês Só que vocês pedem fogo E eu bati na namoradinha de novo E minha cabeça tá com cedo, velho Eu vou lá pra cima, galera Porque Eu pentei de eu fazer um vídeo curto, cara Só de eu tentando fazer esse dragãozinho Só que as formigas não tão deixando, velho Acho que a pior coisa chata Desse modpack Vai ser essa formiga, velho Eu vou invocar ele ali Perto da plantação Pronto Aqui eu acho que não vai ter comida Uou, invoquei o dragãozinho Aí eu dou comida pra ele Se eu não me engano é comida Uou, volta Olha o dragão seu voando Quieta Quieta, dragão Cadê o dragão, cara? Cadê o dragãozinho, velho? Olha ele ali Eu vou chegar perto dele Calma Não dá pra domar esse infeliz Ah, eu domei Não, não domei Acho que carne cruzou Uou, eu domei ele Ele é meu agora, galera Olha, vocês podem ver Olha Quando ele crescer Vai dar pra eu voar nele, galera Vem comigo, vem Vem, dragãozinho Ô, meu dragão não gosta de mim, cara Toma mais cara Ah, tipo Ele meio que tava sentado Sei lá Ô, meu dragão não gosta de mim, velho Por que você não gosta de mim, cara? Você vai crescer E vai virar um dragão bonito E eu vou te usar pra matar outros bosses Tá bom, cara Vem cá Porra, meu dragão não gosta de mim, velho Fala o seguinte, galera Eu vou ficando então com esse vídeo aqui Vocês deixem aí o like de vocês Avaliem aí o vídeo É, se vocês gostaram ou não gostaram Eu vou tentar ir pra minha casa E ver se ele vem atrás É, avaliem aí o vídeo Se vocês gostaram ou não gostaram Eu vou tentar me entender aqui com o meu dragão Eu vou tentar mostrar pra ele os pontos Positivos e negativos De eu ser o dono dele É, ele não veio realmente, cara Então é isso, galera Eu vou esperar Vou esperar pra eu domar aquele dragãozinho lá Deixa ele lá Eu tenho outro minério também Se caso ele suma, eu spawno outro Algo do tipo Foi um vídeo de update Da minha tentativa de ter um dragão Porque ele fica bem maneirinho, galera Quando ele cresce Ele vira um Tipo um ender dragon Do Zói Verde E fica bem bonitinho mesmo Só que eu não entendi o motivo De ele não gostar de mim, cara Eu cliquei nele Ele ficou sentado Eu acho que foi isso Deixa eu clicar de novo Ele voa Acho que ele é uma espécie de cachorro, galera Então é isso, velho Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo Deixa aí seu like Deixa eu tirar o capacete pra terminar Eita A armadura tá começando a acabar E a botinha também Então é isso, galera A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Eu peço aí que você deixe seu like Seu favorito aí Que é muito bom pra divulgar a série do canal Lembrando que eu tô pensando em trazer outras séries aí pro canal Então vai esperando aí Like, favorito Diz aí o que você quer que a gente faça na série Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima Ó o dragãozinho voltou Tchau Tchau